No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff anunciou a redução dos juros para o microempreendedor individual e destacou a adesão recorde ao programa que, segundo a presidenta, tem contribuído para gerar empregos no país. O programa do microempreendedor individual, nos próximos dias, vai chegar a um número impressionante. 3 milhões de microempreendedores individuais no Brasil. Essas pessoas deixaram de ser trabalhadores informais. Muitos também deixaram seu emprego para se legalizarem e se tornarem microempreendedores. Com o crescer, os bancos públicos passaram a oferecer financiamento de até 15 mil reais para os pequenos empreendedores, cobrando uma taxa de 1% na abertura do crédito e com uma taxa de juros que passou de 8% para 5% a partir do final do mês de maio desse ano. Obrigado. Obrigado. Obrigado.